Fala rapaziada, tamo junto? Voltamo, 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 voltamo Ó, vou reagir aqui a Danzo, não fala inglês, a produção é do BMKS Bom, eu já não tô ligado como é que fala né, sou meio no... A direção é do Rich V Freak, rico, tá ligado como o meu mano? Os caras já tão ricos já né, os caras tão outro patamar E esse bagulho que pegou pra mim cara, tinha recomendação, então eu vou reagir aqui Vou fazer um react recomendado Então vamo lá rapaziada, um videozinho curto aqui, dois minutos e pouco Vai pra dentro Tá no máximo, se inscreva no canal aí, compartilha também com seus amigos Eita, aperta Malotão na mão Se fosse outro skit, tropa like boy, mano, nunca enjoei Mais em conforto, dinheiro no bolso, seu passa no shopping, qual bot da vez Não tinha grana nem pra comprar um Só na semana eu já lancei três Gosta na quebra pra nós somar um Tu vai entender que eu nunca mutei Que ela safada vai jogar bumbum Dessa batia eu já enjoei Whisky na mesa tem hoje é o salão Gringa me chama, mas não fala inglês Não tinha grana nem pra comprar um Só na semana eu já lancei três Gosta na quebra pra nós somar um Tu vai entender que eu nunca mutei Que ela safada vai jogar bumbum Dessa batia eu já enjoei Whisky na mesa tem Royal Salou Gringa me chama, mas não fala inglês Eu não sou a droga nem fim Sou de São Paulo, dois lados daqui Me procura querer meu fim Falou que manda de peça, o velho de peça Vou ver seus mãos, sou a grande, seus vios Digo, voando, fingiu que nem viu Só tô curtindo com essa vossa fama Vesta grana com férias no Rio Não quero bochicha, só quero dinheiro Falando primeiro que vim me atrasar Pés, minha vida, família, primeiro Sou cria de rua, aqui é meu lugar Faço meu de embustar as peças na loja É um tempo, é um tempo, não é? O que é isso? Eu nunca mudei, aquela safada vai jogar o bumbum Nessa batia eu já enjoei Whisky na mesa tem royal salu Gringa me chama, mas não fala inglês Se eu falo de grana é que eu posso Vocês sabem que eu gasto e eu sinto bem Mas eu fui no corre dos blocos Falamos de nota e verde também Na casa senti no mapa Me trouxe de volta e bela a boba Eu não tinha nada Eu só fui pra ver os sonhos realizados Tá de coringão Aí, muito bravo Caraca, bravo Bravo, bravo, bravo Muito bravo Você falar isso também aqui, pô O som ficou pesadíssimo Tirar aqui o Meu fone de humildade Da minha humildade aqui Aí Opinião rápida aqui Aquela opiniãozinha básica no final do vídeo Né, sem muita relevância Espero que esse vídeo aqui chegue no Danza Qual é Danza? Somzinha, hein Ó A gente diz aí Aulas Ficou aulas, cria Ficou bravo, bravo Brabo demais O som ficou muito pra frente, mano O clipe ficou Nossa Aquela cena em câmera lenta Cara, adoro Uma dessas cenas aí Em câmera lenta Ficou muito bom Muito bom E aquela parte também Que bota uma mesa de mixagem aí Alternando assim e tal Parece que não tem ninguém mexendo e tal Muito bom Muito bom O clipe todo em si, mano O clipe todo A música ficou muito boa A mixagem ficou excelente Será da melhor forma Rapaziada, é isso Ouçam lá Danzo Vai lá no canal do cara lá Tem canal Tá com 80 e poucos mil lá Vai lá Seja mais um inscrito no canal dele Deixa teu like lá também E vem aqui no canal do maninho aqui Raoni É Raoni Vai ali Inscrever-se Inscreva-se Ativa o sininho Compartilha Até o que também foi por aqui Vou compartilhar aqui Compartilhar por aqui E comenta também Que eu vou responder o comentário de vocês aí E de repente bota aí Compartilha Reaja ao som de tal De tal pessoa De tal amigo teu De tal não Que a parada é que eu tô começando agora E eu sei que Os caras que estão começando agora Também a parada é complicada Não cai pra dentro Não cai pra dentro Só progresso Só progresso Vamos progredir Vamos crescer Vou fazer o rap virar mais ainda E é isso Só progresso Vamos juntos E se inscreve no canal